Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Analytics, o nosso programa semanal comigo e com o Mr. Bo Williams toda terça-feira aqui na BMC News. Lembrando que a gente faz análise dos papéis ao vivo, unindo, fazendo esse encontro talvez único no Brasil para a gente fazer essa união entre análise fundamentalista e análise técnica. E sempre a gente fala um pouquinho sobre tendência do Ibovespa, das bolsas mundiais, americanas, dólar, as principais criptomoedas e também dos ativos que vocês deixam aqui no chat. Então vamos deixando já no chat as mais votadas, a gente vai fazer análise aqui ao vivo, tanto a minha recomendação, a minha leitura na visão fundamentalista como também a visão do mestre Bo Williams pelo FI Cube, tá bom? Vamos ver se o Mr. Bo Williams já está por aí para a gente começar o nosso programa Analytics desta semana, né? Depois de uma sequência, fazia tempo que a gente estava com saudade dessa sequência de altas no nosso Ibovespa. Vamos ver se o Mr. Bo já está por aí para a gente chamar ele e começar o nosso programa. Olha se não é ele, quem que é, né? Ah, eu estou aqui, eu Marco, eu estou aqui, estou aqui para mostrar meu talento, eu tenho uma música para você, você quer escutar a música? Você está brincando? Sério? Você é novidade, é novidade. É verdade. Então é assim, assim, you better watch out, you better not cry, you better not pout, but I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. É. Muito bom, hein? É, lembrando da semana passada, quando a gente falou assim, acho que Papai Noel está vendo, né? Papai Noel está chegando e está chegando mais cedo esse ano, né? Sim, sim. É para a gente ganhar dinheiro para comprar mais presentes, para ele trazer mais presentes para a gente. É. Só não pode o pessoal esquecer também que tem uma semaninha ali entre o Natal e o Ano Novo, que acho que ninguém vai estar por aqui, né? Todo mundo já vai tirar as férias, mas tem ali uns pregões ainda no final do ano. Mas até o Natal, até o Bo, muita gente falando desse Ibovespa. Foram cinco meses, até a gente estava analisando, estudando, fazia muito tempo e foram poucas vezes na história que o Ibovespa apresentou cinco meses consecutivos de queda. Foram pouquíssimas vezes, algumas nas crises, né? Mas fazia tempo também que a gente não tinha quatro dias aí seguidos de alta, né, Bo? Fazia tempo também que está bonito de ver, né? Tá, está muito bonito de ver. Inclusive, eu acho que estabeleceu um fundo importante agora nos 100 mil. A gente tem, pelo gráfico, uma última oportunidade nos próximos dias de pegar um teste do fundo ou uma lateralização antes de retomar o movimento lá de novo para 115, 120. Maravilha, muito bom. Pessoal, eu vou ligar aqui o YouTube e aí manda aqui, a gente está aqui no chat do YouTube para ver, para acompanhar. Ou uma lateralização. Já abri aqui, ó. Então, eu vou acompanhar aqui as análises dos papéis, solicitações. Mas, ô Bo, antes de a gente chegar aqui no Brasil, voltado presente de Papai Noel, vamos dar uma olhada também rapidamente nas bolsas lá fora, porque acho que tem uma leitura. Até, inclusive, Bo, acho que não sei se você acompanha muito, mas os ativos europeus também estão bastante descontados quando a gente olha para preço sobre o lucro. Mas, S&P 500, até é uma leitura interessante, que é o brasileiro aqui não acompanha muito. Mas o S&P 500 está vindo bem esse ano, mas se a gente olhar para o Russell 2000, o índice de small caps, não está tão bem assim. Está meio de lado o índice. Ou seja, small caps no mundo todo tem sido um ano mais difícil. Eu não gosto de nenhum gráfico no mercado americano, dessas alturas aqui, pisando no freio, e com condições técnicas que o Ficube fala para mim, são perigosas. Então, eu não sou fã dos gráficos americanos. Papai Noel para eles. Bom, acho que tem Papai Noel. O Papai Noel, talvez, ele vai tomar muito eggnog. Sabe o que que é o eggnog? É ser feito de ovos e tem um brandy, assim. Depois ele toma tanto, ele visita tantas casas, ele toma tanto eggnog, que ele fica com ressaca, assim, do mês depois. Mas o mercado, a gente falou sempre, todas as semanas, assim, uma coisa que a gente precisa respeitar é direção. Aí, eu gosto muito de direção com aceleração. Eu não gosto de direção com desaceleração, pisando no freio. E o mercado americano está pisando no freio. Eu não gosto disso, simplesmente. Acho que precisa ser muito prudente, do ponto de vista de gerenciamento de risco. E aí, eu não sei o que você pensa do ponto de vista fundamentalista, mas a bolsa americana está bem cara, né? Historicamente falando. Então, está subindo? Ok. Vai continuar subindo? Pode ser. Tem motivo para subir? Tem, porque tem muita inflação, tem muita desvalorização do dólar, imprimindo mais e mais e mais trilhões e trilhões de dólares. Então, as pessoas acabam investindo em ativos importantes contra o hedge de inflação. E pode ser que o dinheiro está indo lá para o bolso e por isso está subindo. Mas eu não gosto do gráfico. Não gosto. Vamos dar uma olhada. Eu concordo com você, não dá para dizer que está uma pechincha a bolsa americana, né? Até, inclusive, eu acho que tem mais oportunidade ali, talvez na Europa, outras regiões, do que nos próprios Estados Unidos. Se a gente olhar para o preço sobre lucro, até eu vi esse gráfico nesse final de semana, nesse domingo, olhar para o preço sobre lucro, PI, Price to Earns, dos Estados Unidos, está negociando ali próximo de 20 vezes, Price to Earns, nos próximos 24 meses, não estou nem dizendo 12 meses forward, que a gente chama, os próximos 12 meses. Nos próximos 24 meses, estou falando de um múltiplo de 2023, mais ou menos 20 vezes Earns, tá? Contra a Europa ali, se fala em memória, em torno de 13, 14 vezes. Então, a Europa está muito mais descontada quando a gente olha para esse indicador. Mas mesmo assim, falar de 20 vezes Price to Earns, 24 meses à frente, né? Forward, não é uma pechincha. Por isso que alguns analistas começam a achar que o S&P 500, não que vai passar por uma tendência de queda, mas começa a reduzir mesmo o upside, o potencial de valorização. E quando a gente fala de S&P 500, tem uma concentração muito grande em tecnologia. Acho que na história recente, nunca tivemos tanta concentração, cerca de 23% são as cinco maiores companhias que representam o S&P 500. Então, se essas companhias, até a gente viu algumas semanas atrás, se essas companhias resolvem realizar, o S&P 500 resolve realizar tudo junto. Não tem como. Sim. Sem dúvida. Bom, vamos dar manhã. Dá uma olhada no gráfico. Vamos embora aqui. Vamos botar aqui, o Júnior, o gráfico S&P 500 aqui. Eu vou voltar primeiro para o gráfico semanal. O gráfico semanal está acima da linha azul, então está subindo. E no gráfico diário também, está acima da linha dourada. Linha dourada é a gente. Acima dessa linha é que a gente ganha dinheiro na compra. Abaixo dessa linha, a gente ganha dinheiro na venda. Então, a gente está cada vez tocando nessa linha dourada e o mercado entende o que é esse 144 candles. É um ponto técnico importantíssimo aqui. O mercado entende isso. Eu vejo que a gente está chegando num ponto, sim, realmente complicado. O que eu não gostei foi esse movimento aqui, onde a linha vermelha e azul andaram juntos. E aí eu vejo pela estatística que quando acontece isso, a gente tem ou uma queda imediata ou a gente tem mais última subida aí para pegar todo mundo e depois a queda. Então, é isso que eu estou imaginando. E eu não gosto desse cenário. Eu já vi 10 mil vezes isso aqui. Então, eu estou ficando mais leve no mercado americano por causa disso. E se a gente colocar o Nasdaq? A mesma coisa. Ele está na mesma situação. Se a gente colocar Russell e WM, vai ver que ele está pronúncia, assim, pronounced, pronunciamente, não sei se nem uma palavra. Está muito pior. Ele está com cara de fazer isso aqui. Então, está muito feio o small caps, certamente. E a tecnologia está mandando no SP500 também. Vamos ver o Dow Jones? Vamos lá. Dow Jones está mais parecido com o IWM. Então, esses gráficos são feios para mim, Marco, e já subiram para caramba nos últimos 18 meses. Eu acho caro, tecnicamente falando, eu acho feio, mas eu respeito, eu respeito que está subindo. Então, eu não vou saindo fazendo venda descoberta aqui, mas, pisando no freio, eu piso no freio também no tamanho de posição, gerenciamento de risco mais prudente quando o mercado começa a perder velocidade dessa maneira. Então, eu estou falando isso um tempão, mesma mensagem. Está subindo? Está, mas está subindo vagarosamente. Então, cuidado aqui, porque nesse tipo de ambiente, a gente pode acordar um dia e ver 5%, 10%, 15% para baixo em um dia só. Eu não vou arriscar isso não. Eu vou dar uma agora de trader macro para a gente falar um pouquinho de fundamento e macro. Trader marco. O que eu espero, Bo? Isso até é um pouco de análise comportamental. A gente acho que deve ter um, naturalmente, em dezembro, acho difícil ter uma realização em dezembro. E janeiro, historicamente, costuma ser um mês positivo. Por vários motivos, não vou entrar aqui em detalhes, mas historicamente é um mês positivo. Agora, a inflação, que acho que é o principal assunto macro nos Estados Unidos, no mundo, talvez a gente bata o pico da inflação ali no final do primeiro trimestre, falando de fevereiro, março. Então, acho que fevereiro, março, o assunto de inflação volta a, talvez, a ganhar as manchetes, depois de janeiro. Aí, a gente bate um pico, né? E talvez seja esse momento de uma realização talvez um pouquinho mais forte. De novo, estou fazendo uma leitura macro, porque a gente teve, até, não lembro se você lembra, algumas semanas atrás, poucos dias atrás, o Jeremy Powell falou o seguinte, ele só deu uma frase, lembra? que é o Ibovespa aqui, de repente derreteu do nada, o Jeremy Powell falou o seguinte, ó, essa inflação aqui não está parecendo que é tão transitória assim. Então, talvez ali de fevereiro para março a gente tenha um pico da inflação mundial, o mundo voltando a preocupar e talvez seja um momento de realização. Não acho que vai ter uma tendência de queda, mas talvez uma realização um pouco mais forte. Então, vale ser alerta para esse momento, e acho que a inflação, acho que hoje é o principal assunto que pode trazer algum trigger para a realização de lucros. Então, essa é a minha leitura. eles podem ficar bem malucos também entrando nesse janela de fevereiro, março. Você lembra da bolha de Nasdaq em 2000? Porque ele saiu de dezembro, janeiro, e estourou assim para três meses incrivelmente, e depois uma bolha bem forte que estourou aí. Então, tudo é possível, tudo é possível. A gente tem que ver o gráfico, como eu falei. Está subindo, então não dá para vender. mais cautela aqui. E se começa a estourar até janeiro, março, desse ano que vem, vai ficar bem mais caro ainda, né, Marco? Aí é muito cautela mesmo. Sim, perfeito. E acho que uma preocupação que eu tenho também com a inflação é que a gente tem também todo um período de inverno também no hemisfério norte. O petróleo até que ajudou agora no curto prazo, mas ele já está vendo que ele está querendo voltar para os 75, 80 dólares, o petróleo. Então, acho que fica essa leitura de preocupação porque a gente tem alguns indicadores positivos para a inflação mundial, né, mas a inflação não está cedendo assim drasticamente. Então, acho que esse é o curto prazo, né? Aqui no Brasil acho que pode ser o inverso. A gente pode ter uma inflação cedendo na margem ao longo do ano que vem e aí sim as curvas de juros fechando e o Ibovespa jogando para cima. Então, até a minha leitura, depois a gente, acho que só passar rapidamente pelo dólar, mas depois a gente já volta aqui para o nosso Ibovespa, mas a minha leitura, já falando de Ibovespa, é que não necessariamente a gente vai ter um Ibovespa negativo em 2022, tá? Não é porque é um ano de eleições que a gente vai ter negativo. vai ser um ano bastante difícil de ter uma tendência, muita oscilação, muita volatilidade, mas talvez 2022 pode até ser um ano positivo, porque a gente já tem sinais na margem de um arrefecimento da inflação por aqui, muito pequeno ainda, mas a gente pode ter uma inflação melhor do que está na conta, curva de juros fechando, mas depois a gente fala sobre Ibovespa. Vamos só dar uma olhada rapidinho no dólar daqui, daí a gente, na sequência, a gente já emenda o Ibovespa para a gente entrar aqui no país. Vamos entrar aqui. O dólar é um gráfico que é difícil no curto, médio prazo entender o que ele quer fazer. O dólar, a gente pode voltar para um gráfico semanal ou gráfico mensal e esse dólar no mensal, esse é o futuro, né? Então ele é corrigido também pelos juros, por isso ele está com esse formato aqui, esse não é spot, esse são os futuros. Mas a gente entende que ele está consolidado e a consolidação dele está entre 4,40 e 6,90 ou 7, né? No gráfico mensal. Então vamos fazer uma análise top-down de cima para baixo, que é resistência, que é o suporte. Também tem o suporte no 34 aqui, que está nos 4,80. E a gente está numa situação clássica aqui, que muitas pessoas gostam de chamar de... Como é que fala em português mesmo? Pendant. Eu não me lembro. E aí, esse aqui pra gente é um flag, né? E aí, em inglês, né? A possibilidade existe uma coisa maluca que poderia acontecer desse aqui se repetir aqui. Se aconteceu isso, é porque é realmente uma crise danada que aconteceu. Eu acho muito fora do contexto no momento. Aí você vai no gráfico semanal. E olha aqui, no gráfico semanal, a gente tem uma outra situação. Está vendo essa linha vermelha abaixo do azul? Então, o azul virou resistência. Já aqui é resistência. E aqui já é support no durado. Então, no gráfico semanal, eu sou obrigado de desenhar uma consolidação lateral, fazendo assim. Aí ele vai oscilando entre 5 e 5,60. E está totalmente dentro dos padrões geométricos que a gente está vendo aqui. Totalmente. Esse aí, gráfico semanal. O gráfico de água está difícil, Marco, porque ele está meio chato. e a gente consegue desenhar um canal ligeiramente para baixo aqui. Não chegou no topo ainda. então, tem algumas coisas no curto prazo que eu posso imaginar. Primeiro, a gente está com inclinações positivas, mas alinhamentos negativos. Então, está muito chato aqui. Pode fazer assim, depois assim. Pode fazer assim, depois assim, depois assim. Ele pode fazer uma série de coisas aqui dentro desse canal. Então, não dá para arriscar o que vai acontecer nos próximos horas ou dias, mesmo semanas. Eu só posso te dizer que eu tenho confiança no suporte de 5 mil e na resistência de 5 mil e 800. E eu não vou arriscar realmente desse gráfico aqui de onde ele vai. Eu só posso te dizer o seguinte, dentro de um canal, uma consolidação, quando o preço chega no topo, a gente vende. Quando ele chega no fundo, a gente compra. Essa é a melhor operação em consolidação. Então, vamos pensar aqui. Se ele chegar aqui, Marco, a gente ia mandar alert para todo mundo. Se ele chega aqui, mandar alert para todo mundo. Enquanto a gente não está nesses pontos de extremidades aqui, se quiser acompanhar, você pode entrar num tempo gráfico menor, mas aí você tem que ter meio mais experiência para fazer isso. Ou seja, eu não tomo nada feliz com o dólar nesse momento. Ele tem feito o que a gente sugereu, quando ele chegou lá perto de 5 mil, subiu, chega perto de 5, 6, 5, 7, cai, sem tendência, operando pelo risco gráfico muito feio. e aqui nessas extremidades é mais para procurar venda do que para queda. Pode ser que no curto prazo a gente sobe no índice, caia um pouco no dólar, mas não vai muito longe não. Sim. Maravilha. o Mr. Bo, eu concordo com você, acho que é um cenário tanto quanto difícil de acreditar num dólar extremamente apreciado, num real extremamente apreciado, se conseguir o pessoal voltar aqui para mim. E eu vejo também que parece que o dólar aqui não está querendo, o real, não está querendo ceder de jeito nenhum, o nosso real não está querendo se valorizar de jeito nenhum. Então, parece que veio um patamar que veio para ficar como a gente já falou aqui várias semanas, isso desde meados do ano e ficou nesse patamar e não quis sair mais. Então, é difícil acreditar. até o eu falo assim, o que que traria um dólar, um real, na verdade, uma taxa aqui mais para baixo, um real mais valorizado? Difícil acreditar no curto prazo. E a gente teve algumas decepções também, principalmente em relação às reformas, a parte, toda a parte política aqui no Brasil, que acabou sempre dividindo. Até o pessoal gosta de olhar muito aquele indicador assim, ah, mas Marco, gringo está comprando bolsa a rodo aqui no Brasil, o saldo positivo, net comprador, na verdade, é meio milp olhar para esse, somente para esse número, porque imagina que o investidor estrangeiro, ele está alocando no mundo todo, ele está alocando no mercado emergente como um todo. Se a gente pegar nossa participação até em algumas métricas, a gente está perdendo participação. Então, ele está alocando aqui somente o mínimo necessário, por isso que está positivo. Mas a gente pegar, tem várias métricas também que mostram que tem saída de recurso. Então, é difícil acreditar realmente numa valorização do real no curto prazo. Curto prazo, eu digo, acho que dezembro já está dado, começar o mês de janeiro, o ano que vem, nesse patamar. E acho que até um alerta que eu falo aqui, acho que todas as semanas, um alerta que eu deixo. Pessoal, a gente já passou outubro, novembro, estamos terminando, caminhando para meados de dezembro. As empresas exportadoras vão ser destaque positivo novamente, vão gerar muito caixa, vão expandir muito a sua margem aqui em reais, porque grande parte delas tem receitas em dólares e custos em reais, a margem vai subir, e a gente vai ter muita empresa exportadora distribuindo muito lucro ou gerando muito caixa, reduzindo muito a dívida. Muito atenção para as empresas exportadoras nessa temporada de balanço. Marco, quando que é a temporada de balanço? As empresas oficialmente têm 90 dias para divulgar o balanço do fechamento do ano. Então, a gente está falando que as empresas têm até o final de março para divulgar o balanço. Então, é muito disperso a temporada de balanço. Começa algumas já no final de janeiro, tem uma concentração ao longo do mês de fevereiro e também algumas outras nos primeiros 15 dias de março. É difícil uma empresa divulgar balanço nos primeiros 15, 20 dias de janeiro. Então, fica uma concentração mais em meados de fevereiro o balanço desse quarto trimestre, desse final de ano. Então, muita atenção às empresas exportadoras. O recado que eu queria deixar aqui. Beleza? Muito bem. Muito bem. Tem vários empresas. É só dizer que tem vários gráficos exportadores que estão bem interessantes nesses níveis. Com certeza. Eles estão começando a ficar impressos bem bonitos. Vamos ver daqui a pouquinho. Até o Helder falou, pessoal, deixa aqui no chat. isso aqui é só uma brincadeira, mas coloca o dólar do último dia do ano. O Helder colocou 5,43. O Helder, acho que dá para ser mais exato, colocar quatro casas decimais. 5,4327. No último dia do ano. O dólar do Helder aqui. Mas vamos então voltar aqui e falar do nosso Ibovespa, falar sobre outras ações, outros setores. Também tem vários setores amassados. Depois eu queria fazer uma segunda pergunta aqui para vocês. Qual vai ser, para quem está aqui no chat, qual vai ser o melhor setor da Bolsa em 2022? Essa é a pergunta. Mas vamos dar uma olhada no Ibovespa, depois a gente olha para os setores ou para os cases aqui. Tá bom, então vamos dar uma olhada aqui. E vou ver as para... Estou com ele nos 120 minutos, mas eu vou primeiro no gráfico. Vamos fazer top down de novo. Aqui é semana. Semanal. Olha lá o Papa Noel. Logicamente a gente tem suporte aqui no fundo anterior. a gente passou por baixo de 144, só que 34 está muito acima. A gente está pisando no freio um pouquinho, dá para perceber a distância entre o 34 e 144 está ficando cada vez menor. Está pisando um pouco no freio, mas não muito. Eu vejo assim por em vista de estrutura também que a gente fez uma onda, duas ondas, terceira onda, quarta onda, quinta onda. é o que eu imagino agora. São três movimentos na contra-tendência para chegar em 62% desse movimento anterior. Então, esse aqui é 50% e 96, 60% daria opa, não, daria aqui em 88. E aí, depois, se a gente fizer isso, vamos começar a pegar este movimento aqui e lançar uma onda três para cima proporcional, quem sabe, a gente poderia imaginar isso com projeções daqui para cá, primeiro alvo aqui em cima, mas aí a gente está falando também de bem mais para frente, certamente. eu estou achando que em 2022 é esse aqui, três movimentos para corrigir esses cinco movimentos para cima. Deixa eu fazer esse desenho com o Ficube para ver como os indicadores se comportam. então, você sobe aqui, depois ele vem para cá, e aí chega num ponto realmente muito importante, muito, muito importante, se fizer assim, depois para cá, começa a ter dificuldade, pode ser que entre numa consolidação lateral, é chato, total especulação. Vamos ver o gráfico diário. O gráfico diário marcou. Santa Claus is coming to town We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year A gente tem um movimento bom, uma retração bom, com uma cunha aqui no fundo, a gente passou por baixo de 610, provavelmente vamos voltar para testar aquilo lá, eu gostei muito do gráfico de 120 minutos, o gráfico de 30 minutos está muito bonito, deixa eu só colocar o gráfico de 30 minutos e mostrar para todo mundo o que aconteceu aqui no Ficube. Bom, primeiro, a gente já está nos 100 mil pontos aqui, um nível muito importante psicologicamente falando, 30 minutos entrou então no LAC 144 e a gente tem uma maneira de calcular um indicador marco chamado AQUI NÃO PASSA um indicador chamado AQUI NÃO PASSA e como é que funciona esse indicador? Tantas linhas aqui o importante é o seguinte está vendo essa dupla linha aqui dourada ele tem dois alvos eu vou colocar meu mouse e ele vai mostrar os dois alvos primeiro alvo é aqui já chegou segundo alvo está lá aqui em cima no 116 foi esse desenho que a gente fez ao vivo semana passada a gente vê o preço respeitando esse suporte confirmado pelo suporte 610 aqui no Rock Mima aqui a gente chama AQUI NÃO PASSA esse indicador chama-se AQUI NÃO PASSA e depois tira todas essas linhas que confunde muitas pessoas e vai em uma coisa simples o BOU1 é muito simples e basta você colocar seu mouse no gráfico e ele vai falar para você aonde o preço vai então aqui no passo 144 primeiro alvo 610 aqui no passo 144 segundo alvo aqui 1292 quando a gente fecha acima do primeiro abre a porta para chegar a segundo então o que a gente está esperando aqui presta atenção Santa Claus is coming to town ele vai fazer esse caminho aqui no treinó dele e depois ele vai fazer assim agora tem dois alvos primeiro é 114 800 e o segundo é 118 800 e por que eu tenho tanto confiança nessa operação tá vendo essa linha azul aqui tem dois alvos né lá em cima e se eu clicar aqui no bol 3 modelo bol 3 e se aparecer aqui embaixo uma linha vermelha então aqui não passa então vamos ver clicando aqui no mesmo desenho outro modelo olha só linha vermelha aqui marcou aqui não passa meu amigo aqui não passa aí depois coloca sua mão e ele fala a gente vai subir lá não perca viu gente não perca Santa Claus is coming to town ele quer saber se você foi um bom menino né você foi um muito bom menino em 2021 então você vai ter um grande presente assim no seu chaminé com certeza quem vai ser aqui quem foi o bom menino aqui do chat o Bo o pessoal aqui não está tendo um acordo né em relação qual que é o melhor setor da bolsa em 2021 tá o o Paulo falou varejo quem mais aqui o Wagner falou bancos e varejo o MPK falou que não se soubesse comprava tudo Helder falou petróleo e gás Luiz Leitão falou bancos seguradoras fizemos aqui vários várias leituras vários setores pessoal sugestões de setores mas o até eu vou dar um spoiler aqui posso não no final eu falo qual que é o melhor setor para a bolsa em 2022 para a bolsa é tá bom mas vamos vamos até o pessoal todo mundo pedindo aqui Petrobras inclusive né tem o se me falha a memória depois o pessoal o chat aqui sabe melhor do que eu aqui a data exata mas tem os dividendos da Petrobras agora para cair no bolso né na corretora na conta corretora nos próximos dias se me falha a memória acho que é dia 15 tem que puder confirmar aqui a data certinha aí vai cair e bom vai entrar uma uma churrada de dinheiro aí aí fica aquela dúvida será que esse investidor vai pegar essa grana comprar mais Petro vai comprar mais ações mas pode ser um fôlego para a própria bolsa né se todos pegassem todos os dinheiros e recomprar vai ser uma uma bela grana aí de de fluxo comprador né mas o essa Petro não está querendo cair né né bom está bem bem comportada não cai o Marco quais são as cores de Natal as cores de Natal são verde vermelho talvez um um amarelo escolhi bem verde e vermelho verde e vermelho então vamos mostrar um gráfico verde e vermelho verde e vermelho ah o gráfico tradicional verde e vermelho olha o que que é o que que é esse gráfico aqui quantas linhas verdes tem aqui uma duas três quantas linhas vermelhas uma duas três todos estão alinhados numericamente para cima olha aqui setenta e dois acima de trezentos e cinco acima de mil duzentos e noventa e dois aqui também mesma coisa e aí que acontece quando o Petrobras vem aqui para testar essa linha primeira linha vermelha ele fala assim cara eu não vou cair abaixo dessa linha vermelha mas jeito nenhum porque se eu fizer isso vai acabar a festa da tendência de alta que a gente chama dentro da casa do gigante verde aqui e aí quando ele vem aqui nessa linha vermelha e respeita e evita essa linha perdão essa linha verde aqui respeita e perde essa linha vermelha respeita linha vermelha quer dizer quando ele respeita a linha verde e evita a linha vermelha é a mesma coisa que Vale fez o ano passado e qualquer gráfico com três linhas verdes faz né eu me lembro batendo na mesa e falando para todo mundo esse aqui é só para cima só para cima quais são os alvos vamos ver aqui as projeções dinâmicas primeiro alvo está aqui 33 e 50 segundo 35 e depois 39 tem até pode pode chegar nos 44 está lindo maravilhoso e não tem como duvidar desse gráfico aqui então procurando compra sempre no Petrobras muito bonito esse gráfico Marco então é mais uma vez é Natal né é verde e vermelho são três linhas verdes é lindo cara é muito bonito e a pergunta que eu deixo aqui deixa eu ir para o chat Bo você que vai receber essa grana de dividendos esses esses três reais aproximadamente o pessoal confirmando aqui dia 15 cai na conta né você vai lá recebeu três reais três reais por ação né lógico você vai fazer o que comprar presente das crianças comprar mais ações comprar mais Petrobras deixa aqui no chat mas o que você vai fazer Bo você que é um um dos maiores acionistas de Petrobras eu vou comprar provavelmente telhas mais telhas para terminar a obra lá do sítio eu vou lembrar de Petrobras quando eu olho lá em cima minha telha bonita aqui vai dar para vai dar para a gente está fazendo casa lá no alto lá no sítio uma vista maravilhosa feita de dinheiro da bolsa de valores principalmente criptoativos nesse ano mas eu vou fazer telha de Petrobras quem sabe Boa vamos deixar anotado aqui pessoal mandem suas sugestões aonde que você vai gastar todo esse dinheiro da Petrobras agora no dia 15 né porque é uma pancada se tudo for para ações ferrou né estamos vai ter um fluxo comprador absurdo mas não vai não vai para não vai tudo para ações né o pessoal vai vai comprar vai gastar uma parte é justo né pessoal vamos mandar aqui as sugestões de papéis para a gente analisar aqui agora mas o pessoal está falando muito sobre eu queria eu queria até sugerir um para você mas todo mundo aqui falando muito sobre varejo né o 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 ele vai receber dinheiro da Petrobras e comprar Magalu então vamos dar uma olhada na Magalu inclusive é um setor que está sofrendo muito esse ano né um dos setores talvez mais descontados em termos de de depreciação né de desvalorização esse ano né de 2021 vamos dar uma olhada na nossa a gente falou sobre a gente falou sobre Magalu semana passada sim foi quando a gente começou a falar cantar as músicas de Natal porque a gente falou que o papai Noel está vindo também no Magazine Luiza e aí agora eu vou explicar porquê tá primeiro aonde todo mundo compra seus presentes para dar assim para os seus filhos seus pais para todo mundo na família seus amigos compra aonde segundo a gente tem uma coisa muito importante aqui com esse estatístico tá quando Magazine Luiza falhou aqui tinha três linhas verdes aqui eu lembro eu falei quando ele quando ele perde essa linha vermelha aqui aí as coisas começam a ficar feias aí ele perdeu foi lá testar o topo não conseguiu superar as linhas verdes caiu de novo abaixo da linha vermelha aí depois ele caiu abaixo da segunda linha vermelha duas linhas vermelhas o alvo é a terceira linha vermelha que está aqui tá então chegou no alvo se ele vai cair abaixo dessa linha vermelha aqui algumas coisas tem que acontecer principalmente com nossas queridas mimas a gente pode a gente pode ver no bow 1 que a gente já chegou no alvo Marco é muito bonito assim só coloca o mouse tem dois alvos aqui se cair abaixo do primeiro vai para o segundo foi e agora a gente ganhou mais resistência ainda tá olha o conceito aqui a gente estava com 72 aqui estava 34 aqui 72 mais resistência aqui 144 mais resistência ainda aqui 305 mais resistência ainda mas não tem como 610 entrar aqui para dar mais resistência então acabou a tendência de baixa aqui porque acabou combustível não há posto de gasolina para cair mais então segunda coisa ele já chegou no segundo alvo tem duas linhas aqui o alvo é a segunda linha aqui já chegou abaixo dessa linha vermelha aqui o alvo é essa linha vermelha aqui já chegou então sabe o que vai acontecer agora olha aqui ele ganha suporte aqui no curto prazo sobe aí ele vem aqui de novo ganha mais suporte ainda sobe santa claus is coming to town he sees you when you're sleeping he knows if you're awake he knows if you've been better so be good for goodness sake vamos ganhar dinheiro no magazine luiz no magazine 4 e vários outros aqui tem gráficos similares o natal chegando mais cedo aqui no no analytics pra quem acompanha todas as semanas por aqui ô ô ô ô antes de de passar pra outro outro case outro papel eu fiquei devendo eu esqueci é o marcos mancini que lembrou a gente dá uma olhada esqueci de falar das criptos nossas amigas criptos né ele pede a gala ou ada mas acho que é bom a gente dar uma passada rápida no btc né que é um um clássico não tem como falar mas a gente conseguir passar aqui na nas sugestões do marcos mancini que ele pediu e acho que a gente faltou realmente passar tá bom a gente tem que obedecer quantas quantas linhas azuis eu tenho aqui duas uma duas quantos alvos uma duas dois quando bitcoin caiu abaixo dessa linha aqui ele chegou nessa linha aqui então não foi inesperado essa queda aqui não foi inesperado viu gente a gente teve essa possibilidade a gente já falou sobre isso também semana passada e a gente agora quebrou a linha de tendência de alta chegou aqui agora eu tô obrigado a desenhar o seguinte preço tenta subir olha ganhou um suporte aqui vai tentar subir pra testar o que nessa linha de tendência por baixo mas quando chega lá ele ganha mais resistência mais uma vez 10 e 7 34 72 duas linhas aqui agora aqui é um ponto onde vai tomar decisão marco 55 56 ainda pode subir e ganhar linhas verdes e ir pra lua ou ele pode também falhar aqui e quando ele falha ele ganha mais resistência se ele passar essa primeira linha laranja ele vai pra primeiro dourado segundo laranja então o que que eu acho que vai acontecer com o bitcoin depende dar um pouquinho mais pra frente o que ele faz nessa região de 56 57 mil eu não sei o que ele vai fazer só sei que o gráfico Ficube aliás é uma maravilha poder desenhar no futuro e entender como os indicadores vão se comportar isso que vai acontecer com o bitcoin marco e aí qual decisão ele vai tomar qual caminho ele vai pegar não sei não sei não diz que ele vê outro rapidinho aqui foi gala e e ada qual é o outro ada gala gala a gente pode fazer uma coisa simples pega retração fibonacci e como a gente não tem linhas verdes aqui deixa ele voltar pra 62% ele já chegou 50% 62% o que a gente tá procurando agora aqui um pivote alta ou né talvez três movimentos aqui aí aqui duas resistências primeiro supor distante aí ele tenta reagir mas o gráfico mais bonito pra gala seria pegar perto de 37 centavos pra levantar pra 70 mais ou menos ada ada tá na casa o que 140 é 140 nesse momento eu estou estudando agora sabe que a gente em casa aqui a gente tá crescendo tem 24 pessoas agora na equipe e um deles é um craque de estatística do Unicamp e aí eu pergunto pra ele o Felipe qual a probabilidade depois de cair abaixo dessa linha laranja com duas linhas aqui em cima que eu chego na segunda linha laranja e ele vai me dar essa resposta na quinta-feira mas eu acho que é mais do que 60% e o fato que a ADA já fechou abaixo dessa linha aqui significa pra mim que ele vai voltar pra cá e aqui a gente vai ter que observar pra ver se vai ser interessante né aqui ou não né talvez né outra uma compra aqui se ele pegar um pouco de de suporte nessa região por enquanto eu acho que ainda vai cair e pode ser mais interessante voltando pra um dólar maravilha acho que o ADA foi um bad boy esse ano porque papai noel não tá gostando muito dele não ó ô ô ô ô eu queria falar pra você que como bate-papo muito muito bom passa tudo muito rápido é e daqui a pouquinho a gente tem a Rana Beltrão e também a gente vai estar recebendo aqui o time da Marco Polo né no nosso business daqui a pouquinho então na sequência a Marco Polo aí um 15 bem bacana industrial que tem tudo aí pra acontecer principalmente no ano 2022 vamos ver se melhora esse ano ainda bastante desafiador mas só pra terminar eu tava devendo aqui pessoal um dos melhores setores pro ano 2022 mas aqui eu tô falando um pouco mais sendo um pouco mais conservador mas o ano 2022 como tem de ser um ano bastante difícil né incerto os gestores como um todo eles costumam procurar a previsibilidade né em bolso e aonde que a gente encontra a previsibilidade da bolsa no setor de utilities então se a gente tiver um ano bastante difícil o gestor imagina que ele tem que estar alocado em ações né será que ele vai apostar né numa ação que pode subir digo os grandes gestores não tô falando eu pessoa física eu pessoa física continua achando small caps um monte de oportunidade e ação baratíssima nesse momento mas um grande gestor ali do bancão que tem que acompanhar a Ibovespa aonde que ele vai pra segurança ele vai pras utilities então talvez em setor em anos mais voláteis que ele procura ele precisa ter uma maior previsibilidade talvez o utilities pode ser um bom ano pro ano que vem inclusive se a gente tiver esse cenário de inflação fechando um pouquinho melhorando um pouquinho é os dividendos aí se destacam então deixe no radar não é tão óbvio né também não é um setor tão emocionante assim mas é um setor que pode ser atrativo até por conta dessa segurança que ele traz né então vale a pena as carteiras de dividendos aí fazer essa certa forma reduzir um pouco a volatilidade da carteira mas o Bo estamos chegando aí na nossa reta final infelizmente deixa seu recado final deixa seu presente de Natal aí pra todo mundo o presente de Natal o que que eu posso dizer primeiro eu agradeço sempre a nosso tempo junto aqui nas terças-feiras aqui no BMC News é um é um honro e privilégio privilégio de aparecer aqui é Natal né a gente fica pensando em paz e amor e tudo mais porque a gente não pensa nisso todos os dias basicamente isso a gente a gente tem uma filosofia no Ficube que não estamos felizes porque ganhamos dinheiro a gente ganha dinheiro porque estamos felizes então acho que Marco a gente tenta fazer toda semana uma contribuição pra felicidade bem-estar do nosso público não só na bolsa mas também em geral né dando um pouco de risada mas também com análise subsério super competente do lado fundamentalista e técnico e isso é uma combinação fortíssima e eu espero que a gente consiga ajudar muito mais gente em 2022 também então gente tem que dar um like né fala pros seus amigos todo mundo assistindo o BMC News que o maior melhor assim tá crescendo a fonte incrível de informação sobre o mercado financeiro sim com certeza pessoal aqui muito obrigado Bo pelas palavras pela gentileza pessoal lembra isso é o que o Bo falou lembra de dar like divulgar a gente crescendo é um movimento 100% independente 100% orgânico e a gente depende muito dessa divulgação boca a boca desse like dessa participação né então ajudem sempre a gente aqui nas terça-feiras beleza Bo muito obrigado muito gentil vamos seguir nesse nesse rali de natal deixar aqui um coraçãozinho sempre no meio do microfone boa boa e a gente se vê aqui na na semana que vem beleza obrigado Marco tenha uma excelente semana um abraço valeu boa até mais até semana que vem tchau é isso aí pessoal esse foi o nosso nosso analytics nosso programa aqui semanal comigo e com Mr. Bo Williams toda semana toda terça-feira a gente está aqui tá independente se a bolsa está caindo está subindo se o bitcoin está caindo 50% subindo 200 a gente está aqui todas as semanas unindo fazendo essa união única e exclusiva no Brasil da análise fundamentalista com a análise técnica muita gente critica fala assim análise fundamentalista numa não conversa com a outra muitas das opiniões aqui a gente converge para a mesma opinião e a gente sempre está levando com muita educação muito conhecimento muito respeito sempre aqui as análises todas as terças-feiras então ajude sempre a divulgar também nosso analytics toda terça às 18 horas e pessoal passar um recado aqui rapidinho infelizmente a gente tinha marcado a reunião com a Marco Polo agora no BC Business mas infelizmente de última hora a companhia teve um imprevisto em breve a gente vai passar uma agenda acompanha pelas nossas redes sociais telegram bncnews.com.br instagram e a gente vai reagendar essa reunião em breve e a gente avisa todo mundo tá então infelizmente a gente não vai conseguir fazer esse encontro hoje quando a gente marcar a gente avisa todo mundo a gente já está tentando uma nova agenda com a companhia tá certo então a gente se vê aqui na semana que vem no analytics continue sempre com a gente e também acompanha sempre no portal toda hora tem notícia fresquinha lá no portal também bncnews.com.br tá tenha uma ótima semana lembrando a gente continua eu tanto bo a gente continua vendo a possibilidade de continuar esse rally de final de ano tem espaço e realmente parece que tem tendência tem expectativa para continuar esse movimento pelo menos ao longo dos próximos dias tá certo então a gente se vê aqui no analítico esse terça-feira que vem continue acompanhando a nossa programação da BMC News uma ótima noite pessoal até mais tchau